Pessoal, eu sou a Leni Gabrieli. Assista agora o trailer de Pergaminho Vermelho. Você sabe onde a Nina está agora? Ela cresceu, Juliana. E está muito sem limites. Quero sumir! Sumir! Quando a Nina encontra um pergaminho vermelho mágico... Ela é levada a um mundo cheio de aventuras e fantasias. Você sabe me explicar que lugar é esse? Telurian. Eu nunca ouvi falar. Você é tipo um Yoda? Com a voz de Anne Gabrieli. Desde que a rainha foi dominada pelos poderes da sombra, Telurian mergulhou nas trevas. Isso tudo deve ser culpa do Dark. O cara para quem eu entreguei o tal pergaminho vermelho. A gente tem que tirar o pergaminho das mãos do Dark. Eu acho que a brincadeira já deu. Dark tem o poder de transformar os piores pesadelos em realidade. Por isso você tem uma missão. Devotar o Lord Dark e trazer de volta o equilíbrio da luz. E isso quer dizer que eu não tenho muita opção, né? E junto com seus novos amigos... Nós somos um time. E só vamos conseguir fazer o que temos que fazer se a gente ficar unido. Nina vai se envolver em grandes aventuras pra voltar pra casa. Agora segura a fé. Peraí, eu ainda... Você é muito corajosa, Nina. Você já cresceu mais do que imagina e é capaz de enfrentar o que vier pela frente. O pergaminho vermelho. Em breve no Disney Plus.